Olá, faroleiros! Eu sou Fernando Matos e hoje a gente tem aqui no canal os resultados do segundo mês de uso do minoxidil de baixo teor alcoólico da Foligame. Você que está acompanhando o tratamento aqui no canal, eu pretendo estar fazendo um ano de tratamento com esse minoxidil. Eu tinha falado seis meses, mas a princípio pretendo manter por um ano, porque eu tenho produto para isso. Então, a princípio, vou estar postando todos os meses os resultados para você estar acompanhando e ver se vale a pena ou não comprar esse tipo de minoxidil. Lembrando que a ideia dele é que ele não causa alergia. Eu já estou acostumado a usar ele agora e, realmente, cara, as coceiras diminuiriam muito e vale a pena usar. Ainda que o de espuma seja a versão definitiva, teoricamente, para quem tem sérios problemas alérgicos ao minoxidil. Valeu? Pessoal, se você quer comprar minoxidil um pouquinho mais barato, eu vou deixar um link na descrição, tá? Que você vai estar ganhando 30 reais de desconto se você comprar no site da Belvéia. Desde que você compre, né? Acima de 150 reais, tá? E você ganha 30 reais. Comprando de lá já é mais barato. Vale muito a pena, tá? E de lá que eu mando vinho meu. E vou estar deixando um card aqui em cima também que eu mostro como funciona mais ou menos esse site aí, tá? Então, se você quer comprar mais barato, é lá. Beleza? E, pessoal, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E conheça o canal, cara. O canal de games vale a pena e eu conto com a ajuda de vocês aí para estar fortalecendo o canal aqui do Faroleiro Gamer, valeu? Vamos para o vídeo. Beleza, então, pessoal. Vamos direto ao assunto agora, que é os resultados deste mês, tá? Mostrando na tela agora, vai estar a foto do meu lado direito, que é o meu lado mais falhado do mês passado, dezembro, tá? E agora, o mesmo lado, em janeiro. Bom, tirando o cavanhaque de bode ali, que eu realmente tive até parado e não aparei, que tá bem maior, essa área eu não uso o meu cílio, tá? Então, essa área eu se desconsidero, tá? Olhando lado a lado uma com a outra, eu consigo perceber que teve, sim, uma melhora de modo geral, cara. Eu consigo ver que tem mais pelos ali. Só que são pelos que estão começando a nascer. Parece um tratamento longo. e eu vejo que tá fazendo diferença, tá? Mas eu vou estar mostrando pra vocês agora, em um outro comparativo, ó, a área que eu notei que teve um maior crescimento de pelos, tá? Tá vendo ali, ó, mais próximo da boca, perto do bigode? Pô, realmente, cara, deu uma fechada boa ali que não tinha. No mais, o aspecto geral da barba ali, eu consigo ver uns pelinhos a mais bem na falha, fica do lado do círculo, mas estão começando a se desenvolver os pelos de barba ali, tá? Então eu acredito que nesses próximos meses de uso do minoxidil isso vai dar uma melhorada na aparência geral. Porém, esse é o meu lado mais fraco, realmente, de barba. E eu já vejo, consigo prever também, que vai ser o lado mais sofrido pra fazer fechar alguma coisa. Beleza, então. Nessa parte aí a gente viu, então, o comparativo do lado direito. Agora a gente vai pro lado esquerdo, que é o meu melhor lado de barba, tá? Tá aí na tela do mês passado, dezembro. E agora, de janeiro. Beleza. Vamos pro comparativo lado a lado. Cara, esse aí eu não vou circular nada, acho que não precisa, mas que consegue-se perceber claramente que tá mais fechada, de aspecto geral da barba ali, ela tá melhorando. É, eu consigo ver uns fechamentos maiores ali, tipo, tá surgindo pelos onde antes não tinha. É claro, passar longe de fechar como se deve uma barba. Quanto a isso aí, a gente não entra em discussão, né? Minoxidil é um tratamento progressivo, cara, que vai ao longo dos meses, realmente, vai criando pelinho, pelinho ali, pá, vai começando a fechar, vai se unindo com os outros, e isso vai dar uma aparência melhor, vai mudar a aparência da barba ao longo do seu uso. Então, ah, a barba cresceu um pouco? Sim, a barba cresceu um pouco, cara, mas isso aí já tá assim há meses, desde que eu comecei lá o outro tratamento de minoxidil, né? Se você quiser acompanhar quais foram os resultados aí do minoxidil de espuma, tá? Vou tá deixando na tela aí também. Assim como o blend, barba de respeito, também vai tá na tela também, tá? E desde a época do blend eu não faço a barba, eu só aparo ela na altura, tá? Então assim, se ele tá crescendo mais, se tá se unindo mais hoje em dia é por causa do uso do minoxidil, porque, putz, ficou, ó, já tá mais de ano, cara, sem cortar, sem, tipo, tirar totalmente essa barba aqui, tá? Então, só vou aparando na altura e deixando. Então assim, realmente, realmente tá fazendo efeito, tá? Ao longo dos próximos meses a gente vai tá acompanhando aqui no canal. Pessoal, deixa aí seu like, cara, se inscreve, tá? Isso, cara, é muito importante, a gente tá quase chegando aí nos mil inscritos, e eu tô contando com a ajuda de vocês, tá? O quadro aqui da barba é um quadro bem popular dentro do canal. Até mais, acho, do que jogos, mas eu convido vocês até pra vir me conhecendo ali os quadros que a gente tem. E no mês que vem a gente continua aí nosso tratamento, valeu? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.